Na noite de ontem foi lançado oficialmente a Festa do Peão 2017. Presente no evento, Pedrinho Eliseu falou da preocupação da Prefeitura em fazer desta edição uma festa para a família. Eu, desde o início das nossas conversas, tinha preocupação que fosse uma festa para a família. Para que os jovens estivessem presentes e as famílias ararenses também. Então, quer dizer que a Prefeitura vai fazer a parte dela, vamos ajudar na segurança, fora do vecinho, para conversem com o capitão Ilges, para que a Polícia Militar nos ajude no trânsito, na garantia da segurança dos que chegam para a festa, dentro do vecinho, fora do trabalho, eu tenho certeza que vocês vão fazer e contratar agentes de segurança particulares. A Prefeitura também colocará a Guarda Municipal. Vamos fazer um trabalho intenso para que as pessoas possam estar na festa com a tranquilidade necessária. O prefeito também falou sobre o encerramento da festa, que no último dia poderá ter a cobrança simbólica de ingresso ou até mesmo a entrada gratuita, para que todos os ararenses possam participar. No último dia, nós já temos aí escolhido qual vai ser a dupla que virá, não posso falar agora, né? Mas, enfim, vai ser bom, encerrar portões, publicamente abertos, porque a minha ideia é que o povo venha para a festa pelo menos um dia, que todos tenham a chance de estar no Parque Ecológico para poderem participar. Afinal de contas, o Parque Ecológico não é meu, não é de vocês, o Parque é da cidade das... e só tem sentido uma festa do peão com toda essa abrangência.